Na postagem anterior, eu comentava sobre algumas coisas que eu considerei bastante positivas na Argentina sobre os rostos dos alimentos, sobre salgar os alimentos e as coisas estão bem baratas para brasileiros lá Buenos Aires é uma cidade lindíssima, quem foi para lá sabe mas não importa, o que importa é que na postagem anterior apareceram aquelas pessoas tentando desqualificar tudo e qualquer coisa de positivo que venha para a Argentina ou que venha da Argentina em função do problema econômico que eles estão passando lá e em função das suas escolhas políticas essas pessoas sentam em cima do próprio rabo e apontam o dedo em riste para as outras pessoas então se fosse assim, ô camarada, e o pior, eu dou a devida resposta e toda vez que eu dou a réplica, aí eu sou chamado de radical e que o Valdemar não aceita opiniões contrárias quem é mesmo que não aceita opinião contrária ou que não aceita uma réplica na devida proporção da idiotice então vejam vocês, se assim fosse, poderíamos então desqualificar o futebol da Argentina imagine vocês o estrangeiro que vem para o Brasil trouxe várias pessoas de outros países para o Brasil imagina o que eles pensam haver a insegurança de grande parte das cidades brasileiras onde você não pode sequer andar com um celular na sua mão que você pode ser roubado essas pessoas gostam de relativizar as coisas sentem em cima do próprio rabo e criticam os outros então isso para mim é falta de educação, falta de cultura são pessoas que têm uma visão unilateral do mundo uma visão cartesiana e eu sempre digo ser extremista é fácil quero ver você achar o equilíbrio e a melhor forma para você achar o equilíbrio é a cultura, é a educação e por falar nisso eu estou lendo nesse momento dois livros eu estou lendo O Idiota de Dostoyevsky que foi me presenteada para o meu querido amigo o Miller, o Tiago Miller e estou lendo também o aliás, eu estou relendo o Guarani então eu levei para a Argentina sempre quando eu viajo eu levo um livro para ler e leio o livro isso aqui é meio pesado, meio difícil de carregar então eu decidi carregar o Guarani e no Guarani eu até marquei a página aqui eu marquei a página com uma polia excêntrica essa foi um modelo de polia excêntrica que eu fiz para fazer mais essa aula aí no curso Mecânica da Musculação uma visão prática mas aqui no Guarani de José de Alencar olha que interessante eu viajando para a Argentina me deparei com essa frase Álvaro, desejoso de ouvir a voz doce e argentina de Cecília da qual ele tinha saudades pelo muito tempo que não a escutava a voz doce e argentina de Cecília não se refere ao país argentina mas se refere de uma forma poética José de Alencar atribui a uma voz doce e argentina uma voz prateada então meus amigos a única coisa que salva da ignorância é a leitura é a cultura é a poesia leia Dostoiévski leia Machado de Assis leia José Saramago leia leituras densas para esnuviar a mente e quem sabe ficar mais fácil buscar o equilíbrio através do romance da literatura da poesia leia Castro Alves são poetas maravilhosos o meu pai era poeta um abraço para vocês assim eu não sou argentinólogo mas eu procuro ter bom senso outra coisa eu sempre falo que eu leio dois às vezes até três livros ao mesmo tempo como é que você consegue ler dois ou três livros ao mesmo tempo a resposta é a seguinte tu não consegue assistir duas séries ao mesmo tempo? a sua mãe, a sua avó não assistia duas, três novelas na televisão ao mesmo tempo é a mesma coisa o animal vai ler desliga essa porra desse celular e vai ler depois e vai ler e vai ler